Gurdinha bichões, voltando pra casa agora hein, vamos pegar uma vanzona, como eu disse ontem, acho que vai demorar umas 5 horas daqui até lá, chegar lá pelas 4 da tarde, acho que é a tardezona já. Louco bichão, quero minha cama, quero dormir, quero tomar banho, quero tomar banho foda, vou pegar a vanzona, caraca tá foda aqui hein bichão, mó calor, a gente parou aqui em Miranda, calorzão da porra cara, falta a hora do busão aqui, não ligou a porra do ar condicionado bicho, tamo na sauna lá dentro. Esperar aqui fora agora esse carro, ainda pra completar quebrou o negócio da porta do ônibus aqui ó, fazendo o maior barulhão com o ônibus esse negócio rapaz, e aí chanóis? Cara, os motoristas, eu não sei quem tá motorista. É tudo igual os motoristas cara, eu fui ver, é tudo igual. É igual, eu não passei, calma. Esperar o motorista ligar o ar pra entrar mais, senão não dá não rapaz. Na lanca bicho ó. É isso aí bichões, chegamos em Campo Grande já faz horas, mas cheguei em casa, dei aquela arrangada gostosa e fui dormir. E tava, tava quebrado rapaz. Dormi a tarde toda, foi isso. O domingão eu vejo de viagem. Caraca, cansado hein. Pô aquele bagulhão do ônibus lá, o ar condicionado não tava aguentando, tava tão quente, tão quente que o ar condicionado do busão não tava aguentando velho. Tava calor pra caramba. Mas aí depois que o sol baixou lá pelas três da tarde assim, a gente tava quase chegando em Campo Grande já. Friozão no busão cara. Foi doideira aqui, mano. Tá louco e a porta tá quebrando lá também. Poxa vida. Bom, mas é isso. O trabalho ainda não tá concluído, porque falta, a gente falta mandar os vídeos ainda pro pessoal do Facebook. Pessoal de comunicação, jornalista que tá postando os vídeos lá no Facebook, no site. Então a gente vai mandar pra eles lá. Então terminou isso. Amanhã, aí sim, o serviço tá concluído do festival. Pô, mas foi trampo louco esse, hein, cara. Mas é, tá feito. Tá feito, tá feito, rapaz. Conseguimos segurar o público lá. Doideira. Bom, é isso, gente. Amanhã tem mais um pouquinho de DGPH ao quadrado pra vocês. Fechou? Xô, xô. 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 Obrigado.